Tô naquela fase de acender vela Joelho ralado e tanta promessa Pedindo a todo santo, traz de volta ela Jurando de pé junto, nunca mais machuco ela Que dor que põe no doze é essa? Tem vacilão escrito na minha testa Tô mauzão por fora achando que eu desfaço Tô feito laranja bonito por fora, mas por dentro eu tô um bagaço Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo Se eu piscar eu choro, se eu piscar Coração cheio de dor e o celular cheio de fotos Se eu piscar eu choro, se eu piscar Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo Se eu piscar eu choro, se eu piscar Coração cheio de dor e o celular cheio de fotos Se eu piscar eu choro, se eu piscar Que dor que põe no doze é essa? Tem vacilão escrito na minha testa Tô mauzão por fora achando que eu disfarço Tô feito laranja bonito por fora, mas por dentro eu tô um bagaço Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo Se eu piscar eu choro, se eu piscar Coração cheio de dor e o celular cheio de fotos Se eu piscar eu choro, se eu piscar Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo Se eu piscar eu choro, se eu piscar Coração cheio de dor e o celular cheio de fotos Se eu piscar eu choro, se eu piscar Chega junto Goiânia que eu quero ouvir vocês pra gente, vai! Sim pro céu, sim, pra todo mundo, pra gente! Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo Coração cheio de dor e o celular cheio de fotos Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo Se eu piscar eu choro, se eu piscar Coração cheio de dor e o celular cheio de fotos Se eu piscar eu choro, se eu piscar Se eu piscar eu choro, se eu piscar eu choro, se eu piscar eu choro